Esperança Acho que é a pior coisa que se pode ter depois de um fim Porque quando você não tem nada Você ainda tem esperança Eu sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a menina Me empurrou do piaço E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor no instante Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que eu choro Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra mim ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora E eu sei que eu choro Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra mim ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Você sabe que se me chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Agora já é tarde, acabou Não sou metade sua nem de ninguém Como que eu vou te chamar de amor se eu não me amar também? E dói meu bem E dói meu bem Palavras que foram juradas no quarto Eu pôo como um temporal Meu grito contido no meu travesseiro No choro, o sabor do final Passou o teu efeito igual droga Meu mapa tu sabe de cor Mal feito, feito, bem feito Corta a mão assim não E eu sei que eu choro E eu sei que eu choro E eu sei que eu choro Não fingir que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra mim ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora